Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Não vou falar meu nome porque vocês já sabem E queria avisar que talvez sábado vai ter vídeo no canal Vamos ver como eu edito minhas fotos, gente Minha cara tá totalmente assim Eu acho que eu tô escondendo Então, fiquem com o vídeo, beijão Gente, eu finalmente consegui ficar com o celular do canal Graças a Deus Eu fico aqui no celular do canal Meu pai já trocou e eu fico com o celular do canal Beijão Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como arranjar e editar foto Como eu edito meus vídeos, né? Hoje eu vou usar um... Eu tenho dois aplicativos, que é o KineMaster e o VivoVídeo Que eu amo usar O vídeo eu uso pra fazer os efeitos Que vai ser a parte 1 Ó Vai aparecer isso aqui Aí você clica em pular Gente, o meu quarto tá muito quente Eu odeio o horário de verão Aí você vai aqui em editar Aí você clica em ok Vai aparecer marca d'água, mas não tem problema Editar A gente vai lá em câmera Aí tem 3 vídeos Eu vou aplicar nesse aqui Precisamente de vídeo Gente, eu tô com o celular do lado Eu tô com o celular do lado Então, tipo assim Eu tô aqui Com o meu celular do lado Porque agora eu tô usando dois celulares Concluí Eu preciso saber onde a gente tá pronto Tem que ver se tá gravando Mas eu nem acabei Olá meninas, tudo bem? Tem vários temas aqui Eu gosto muito desse aqui Eu nunca vi esse aqui A gente tira som de vídeo Tipo assim A gente pode escolher até outra música Tem que dar uma melhoradinha Tem que dar uma melhoradinha aqui Como eu não preciso desse tema, eu vou brincar em nome. Tira a música e volta o som do vídeo. Olá meninas, tudo bem com vocês? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu gosto quando as pessoas, tipo assim, eu tenho muitas amigas na minha escola, que elas, tipo assim, que elas, tipo assim, que elas, tipo assim, eu tenho três amigas que descobriram o canal, que eu gosto de quando elas estão perguntando, Uai, posta um vídeo, eu não sou uma youtuber, mas eu tenho muito carinho porque me segue e se não fosse eles eu não estaria hoje aqui, ninguém ia me conhecer, então um beijo pra todo mundo que é inscrito no meu canal. Tipo assim, ninguém é obrigado a ser inscrito, mas se gosta realmente dos meus vídeos... Então gente, essa foi a partinho, um beijão, tchau, tchau.